Se eu me convido no canal Jogando Fobras Começando a série Mais um dia, mais um episódio Começando a série de Minecraft, finalmente Essa série é o hype Como vocês podem ver, estamos entre dois Marido e mulher É, porque a gente tentou, né, chamar o Rick, mas Muito chato Não, não, a gente tem que ser sincero aqui A gente tentou gravar com o Rick Foi ridículo, mano A gente lá tentando uma curtição E o cara só no... Mano, o cara focado no... No castiga, mano É, mano, eu acho que ele fez de propósito, mano Ficou imitando a porra do Poderoso Castigo toda hora Porra! Você sabe que eu tenho intrigas com ele É, mais ou menos, vai se fuder, porra Pô, se for fazer isso, você mesmo faz, mano Que imita muito melhor, falei, falei Eu já sei imitar pra que outro Eu falava pra ele Porra, eu já sei, eu já faço isso Eu já tenho intrigas com o Rick Editor, sabe? A questão de humor O nosso humor aqui é muito mais foda Do que aqueles tal de cartuchito, mano Só pra ele ficar falando... Só pra ele ficar falando Mais ou menos, mais ou menos Porra, mano Fica lá naquele humor family friendly Aqui é o que? Pinto? Sêmen? É, ele ficava desconfortável Quando a gente falava desses assuntos Ele ficava quieto e tentava mudar os assuntos Porra! Que porra é essa? Quem jogou no foda, você não é, mano Que porra é essa? Aí ele já vazou, né? Já teve um... A gente já metiu um papo sério Já fala... Porra, mano É pra falar de rola! Aí ele... Ah, mas eu não gosto! A porra da voz do poderoso castiga nele Não parava É, mano Ele tem um transtorno de personalidade, velho Transtorno de poderoso É, ele tem um transtorno poderoso É, complicado Então, tamo aqui no Minecraft Hype puro A gente sempre hypava essa série aí No... Nos nossos internos Entre eu e você e... Não lembro Não, sério Eu não vou nem comentar mais o nome Depois que saiu Não merece ser citado É aquele que deve ser nomeado Esquece, fi Esquece, fi Bola pra frente E dessa relação eu sou marido, né? Então, vamos ver quem... Um sexo, né? Que é isso que eu tô esperando aqui Não tem sexo no Minecraft É roleplay Na real tem Mas é só os villager que fazem Dá pra tu criar uma... Um bordel Mas tem como assistir? Tem Tu vai ser tipo o voyeur, mano Cara, é o meu tipo de jogo esse daqui Então, eu já joguei Eu já joguei Minecraft uma época Com meus 13 anos, mano Mas... Mas nunca mais, velho Caralho, sério? Nunca mais jogou o Mindzinho? Não, tipo, eu joguei assim Mas nunca seriamente, tá ligado? Só o Windows Ah, não, sim Cara, eu... Tipo, eu nunca joguei o Mind, mano Eu ia jogar com o modpack esses dias Mas bateu preguiça O Minecraft, ele dá uma preguiça assim Porque é muito longo Pô, mas ele é muito maneiro, né? Muito revolucionário É nostálgico, revolucionário É tudo isso Tá, ó Seguinte Nosso objetivo é ir pro Nether Tá bom? Tá Então vamos Onde é que é isso? Primeiro vamos... Pegou madeira? Peguei, peguei Tem 24 madeiras, mano Lembra como faz o... Lembra como faz o básico? Lembro, lembro, lembro Então aqui, ó Vem comigo Meme do David Jones É Meme do David Jones Aqui, ó Eu não vou Eu não vou recriar isso Eu sei jogar Nossa, olha Ó, se liga Nem sei o que eu tô fazendo Mas sei que legal O que você tá fazendo aí? Eu tenho a crafting table aqui, cara Não precisa fazer de novo, não Ó, já tô na era da pedra Nossa, pedra me lembra alguém Que não deve ser nomeado também, mano É verdade, mano Ele só pensava nisso Vídei com lança, né Vários de crack, né, velho Toda vez que eu vejo um crack Eu fico triste, mano Enquanto a lata chacoalha Porra, nem canta essa música, velho Nem canta Tá bom, tá bom Não vou cantar, não Cara, mas como é que esse jogo aqui Leva a pessoa a ser viciada em maconha? Que é o que aconteceu com o nosso mano Monark Ídolo aí de uma geração É que o jogo é todo verde, né? É verdade Eu acho que é uma mensagem subliminar do Notch É verdade Eu acho que o Notch é maconha Pô, você já viu a cara dele, mano? Já Sabia que o irmão dele morreu e aí Herobrine? Pô, tô ligado, mano O irmão dele morreu afogado É E aí nasceu a creepypasta, cara Ele vive ainda, aparece aí de vez em quando Já viu o Herobrine? Cara, não faz isso não, velho Eu já vi o Herobrine, tô falando Porra Tava jogando lá na moral Só veio, mandou Eu fiquei cheio de medo, cara Isso aconteceu mesmo, mano? Aconteceu Caralho Mano Eu saí correndo, mano Eu tenho medo do Herobrine real mesmo Eu já tive pesadelos com ele, velho Fala um pesadelo aí, narra um pesadelo O que você teve com o Herobrine? Porra Mano, tava o Herobrine O Slenderman Comendo meu cu Caralho É É isso aí, galera Tô vindo pro Nether aqui Quebrou minha picareta, porra Essa é a nova season do Jogando Foda-se, rapaziada É, cara Isso aqui, porra E queria estragar essa magia, mano Com certeza, mano A gente é tipo dois men e dois Dois men e dois Igual a quatro Só que dois ainda Com certeza, mano Não, é, não Dois melhores, né? Ah Ah, dois men Melhores Menagens Cara, agora só falta o quê? O jogo pra gente Uma cutscene aqui pra gente dublar É verdade Essa é a nova geração do Jogando Foda-se Quando a gente vê os mobs, a gente dubla eles Nossa, cara Pra gente se sentir no tempo Vamos mandar um rap também? Tipo o rap do esqueleto do Monaco? Nossa, com certeza, mano Qualquer aventura nós manda um rap aqui, mano Se tiver uma ponte Dizendo a picareta Porque eu curto a picarreta Hum E a picarreta vai bater nessa pedra E quebrar a pedra Pica chapada de craque É Enquanto tá lá Tá chacoalhando Cara, meu jogo tá super escuro, velho O Minecraft já tem que aumentar o brilho dele Senão não funciona Ah, nossa, agora sim Agora tem olhos feridos Eu vou até aumentar aqui Galera, desculpa o escuro Já basta fazer o amnésia Que foi escuro Pronto Tá claro agora É verdade O Creep Coloca uma porta Coloca uma porta Uma porta de areia Pô, eu botei o bloco errado, cara É, mano Aqui Bloquei o Fortnite Tu deixou um buraco do lado, cara Ai, caramba Tá lá, tá lá Bloquei o Fortnite Mano Porra, cara Soterrou a WorkBank É que é isso O nome Qual é que é o nome? Não, Work Vamos cavar isso aqui Vamos cavar WorkBank, cara WorkBank Bank, velho Bank de banca Ah E o Work de trabalho A banca do trabalho É, mano Quando você banca Banca o trabalho, mano Pô, quebrou a nossa Quebrou Ah, não, tu pegou A crafting table, tu pegou? Quebrei a pica no meio De tanta masturbation Ô, me dá aí um Uma picareta Oi? Dá uma picareta aí, mano A WorkBank morreu já Foi soterrada Já era Ah, pira Eu vou fazer uma nova Eu mandei, hein Ih, fiz duas Aí, ó Que fiz duas O que? Eu te mandei uma, cara E tu tava com a fornalha na mão Caralho Achei que você tinha me dado a picareta, velho Pô, tô entendendo nada Esse jogo, mano Tá lá Não é muito complexo o jogo, não Caralho, tu falou isso e foi embora, mano Eu tô fazendo Tapando Tem que tapar essa cratera que foi criada aqui Cara, esse jogo é muito complexo Porque eu só sei jogar Mortal Kombat Igual o rei dos piratas E o Mortal Kombat O que que tu tá... Cara Cara, tu faz tudo errado, cara Cara, eu ainda tô... Ainda tô aprendendo, mano Ih, ó, ganhou uma conquista, mano Fala nisso Foi revelado... Foi revelado as conquistas do GTA San Andreas Remastered Pô, tu sabe quais? Consegue falar o nome? Pô, tem lá a conquista do pé grande, mano Que todo mundo achou Ah, nossa, tem um pé grande, pá Mentira, mano Descobriram o... Tipo, o negócio assim da conquista A descrição dela Aí era tipo Andar 24 horas procurando pé grande E como é que ele vai identificar Que tu tá andando 24 horas procurando pé grande? Acho que é 24 horas no jogo, né? Tipo, um dia assim no GTA Mas, será que tem que tá na floresta? Tipo, isso? É, é, lá onde fica a floresta Ah Lá na área do pé grande Então, tipo, a conquista é de procurar ele, mano Não é de ver ele Mas que merda E o nome da conquista é tipo Atrasado 81 anos Sabe por quê? Por quê? Essa é gamer Porque 81 anos atrás Nos anos Foi onde se passou o Red Dead 1 Onde tem a missão do pé grande Por isso que é atrasado 81 anos Caralho Tipo, volte 81 anos pra ver o pé grande Caralho Caralho Foi cabeça Foi cabeça Foi cabeça, foi cabeça Gostei, gostei Hum, não sei graças ao nosso mundo É cabeça mesmo Eu vi no Gigaton, mano Ah, esse aí é foda Minha cabeça explodiu Nossa, cara Tá tocando a musiquinha do Mine, velho Você tá ouvindo? Não, eu tirei a música Porra, cadê o meu som, cara? Eu vou pôr depois Eu vou pôr depois Eu tirei porque eu ouvi a música jogando Mine Ah, pô Aí era eu cavando Tem uma bota esperando por mim Combina, velho É bem Mine mesmo, cara Bem nostalgia Vai me dizer que tu não lembra Quando tu jogava Mine ouvindo o teto M4 Ai, ai Ai meu Deus Furou a encanação Fortnite Quem tu faz isso, cara? Já tava tapado o buraco Fechei a barreira, mano Fechei a barreira Fortnite Cara Você tá usando aí o... A textura dos memes? Não Você dá uma referência aí, old Porra, nem lembra disso aí, cara Memes Aquela textura foi... Deu mó trabalho fazer Caralho, isso foi doideira, mano Leandro já fez uma textura Tipo, Mine todo texturizado de memes De memes antigos, cara Era muito foda Porra Vão lá no canal do Bif Tá lá E ó, ouçam as músicas Jean, cheiroso Saco inchado Saco inchado Pô, saiu aí, ó Copilado de X Saiu, mano Porra, galera Tudo... Achei ferro Achou? Yes Quebrou, picareto Tô quebrando com... Tô quebrando com madeira Eu tô fazendo um erro? Acho que não Porra, mano Tu quebrou uma, dropou? Não Porra, velho Ficou o tempo batendo na madeira, mano Porra, o cara quebrou o ferro, velho Caralho, agora gigou o David Jones Agora deu uma de Davis Pô, mas spawn Mortal Kombat aqui, mano Geometa Fatality E tu acha... Tu acha mais fácil O zumbi Ah, não Caralho, que susto, mano Mano Eu acho que eu tô jogando COD, velho Eu virei pra trás de uma agachada e uma mirada Assim, mano Se tivesse uma arma Psicopata, mano Deixa eu pegar o ferro pra tu não fazer mais merda Ih, não tenho... Ah, tem assim, tem assim Ah, agora é diferente O ferro é um cocô Ah, tu não pegou esse cocôzinho, não? Não Esse Raw Iron Isso não é ferro, não? Raw Iron, é ferro Ah, tá Mano, a última atualização do Mine que eu joguei, velho Ah Acho que foi quando a gente ia sair dos cavalos Eu vou fazer a picareta de ferro pra gente poder... Mano, e a lenda lá que o... A morte do cavalo foi gravação real Do quê? Porra, tinha uma lenda aí entre os jovens Que o cavalo no Minecraft, quando ele morre O som é de um cavalo real morrendo, meu Que porra é essa, velho? Eu acho que... Cara, é as lendas do Mine, velho Ah, e o som do zumbi do Mine é o som de um zumbi real Sim, mano É tudo real É que nem tem a lenda do... A lenda não, isso já é confirmado, na real Que tá ligado no Massacre Ah, o grito da... Não sei se é confirmado, na real Mas o grito da Nan Que eu esqueci como é que fala Da freira Da freira É uma gravação De um treino De ligação de... Do Macau lá de... Sei lá, de polícia Um bagulho doido assim Que a mulher até realmente tava gritando Tipo, treinando a mulher Aham, caralho Engenhoso Aí pegaram um grito E tipo, botaram um distorcido na Nan Porra, que foda Maneiro, por isso que... A gente tranca o cu jogando aqui, Ju Dá medo Cara, deu 15 minutos A gente vai gravar só 15 minutos? Hum... Não sei, cara Tipo, eu sempre sou contra Gravar menos Mas tem que ter alguém contra Cara, é que eu não sou contra, tá ligado? Pra mim vai pros 20 mesmo Tá, 20 minutos cada episódio É que é a Maino, né, mano? É, mano Porra, a história daqui vai ser longa Ah, filho da puta Eu tô morrendo Caralho, eu achei que era uma pedra, mano Oxi Vem cá, me dá um beijinho Me dá um beijinho, mulher Beijo, seu homem Vira aí, vira aí Que eu vou... Que vai começar a meter lança Não dá pra ver Eu esqueci que é o botão Que deixa em terceira pessoa F5 Vai Ai, caralho Esse é o novo Jogando Foda-se Esse é o Jogando Foda-se Nossa, cara Eu não entrei em contato com o cara, velho Caralho O brother aqui que contratou o Coringa, mano Tem que entrar, mano Pra gente ter tudo do Coringa Eu tenho que falar com ele Ai, um inseto Um incelto? É Esses caras são perigosos, mano Os incel? É, gostou delas? Gostei Gostei Ah, eu tô com a música assim Mano, a gente tem que pôr uma... A música parou pra mim Aqui tá A gente tem que pôr umas tochas aqui, velho Eu tô com muito choque nesse escuro Cara, eu devia ter feito Mas eu deixei Minicinidade tá caindo Minicinidade tá caindo o que, cara? Isso aqui não é Don't Starve, não Minicinidade na vida é real, mano Ah, tá Deixa eu fazer outra workbench aqui Ih, eu não tenho madeira Ah, meu Deus Você tem madeira aí? Tem madeira aí? Aqui, ó Tu quer o quê? Faz um negócio de construção Ah, não, deixa eu fazer aqui Um negócio de construção? Uma workbench Deixa eu pegar aqui Eu tomo um susto quando a picareta Ai, quebra Tá lá O que eu ia fazer mesmo? Não, era tocha? Não, era o... Isso daqui, ó Não é assim que faz tocha? Não tem o que cozinhar antes? Ih, não O que você tá fazendo, cara? Porra, mano Eu já fiz a fornalha É só o carvão e o palito, mano Caralho Mano, isso não faz sentido, velho Não tem que cozinhar o carvão? Cara, eu achei que era um chovacinho de palito, mano Porra, perdi as... Perdi as jogabilidades Carvão tá... Carvão bugadão Dando passinho, mano Será que é o Herobrine? Eu acho que não, cara Cara, a gente tem que... Eu não acredito no Herobrine A gente tem que ficar... Ficar atento aqui Porque a gente tá nas minas, mano Aqui é onde aparece o... O Slenderman Eu acredito na lenda do Xerapedo Cara Você falou isso Minha picareta quebrou Falei, é o Xerapedo Meu Deus A Trombetas do Inferno Tô ouvindo nada, não, velho Eu tô peidando, mano Será que é um problema? Tá peidando... Então teu cu tá frouxo E virou um Trombetão Pô, vai que o Xerapedo Enfiei a cabeça no meu cu, cara Ai, caralho O que foi? Mano, tu me deu uma porrada Não é possível Não É sério Eu tô cavando aqui Cara, mano Eu falei Será que o Xerapedo Enfiei a cabeça no meu cu E eu tomei um dano Bem na hora que eu falei isso, velho Na moral? Na moral, mano Caralho Caralho Eu tô com medo agora Mano, começou a tocar uma música estranha aqui, velho Eu tô em choque, mano Acende a luz aí, acende a luz Fica comigo, fica comigo Aqui, ó Aqui, ó Mano, eu tô com uma Uma sanfona doida, velho Eu falei É a Trombeta do Inferno Ué, tá doido, mano Que isso Nossa, mano Tava achando gostosinho até agora Não tô mais, não Cara, Mine é de medo Eu lembro da vez que eu comecei a jogar Mine Que eu baixei o modpack do Veno Xtreme Ele botou o Herobrine escondido Putz E aí Eu tinha um cagaço desse mod, mano Eu acho que eu achei caverna Pô, Minecraft tem um monte de mistério justamente porque é assustador, velho Cara, e é aqui que acaba o nosso episódio primeiro, sabia? A gente achou uma mina? Será que eu achei uma mina? Oh, shit Like, 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 like VIVENDO COMO GTA SUNDERS Estilo Vida Luca do GTA SUNDERS VIVENDO COMO GTA SUNDERS VIVENDO COMO GTA SUNDERS Estilo Vida Luca do GTA SUNDERS Estilo Vida Luca do GTA SUNDERS Estargado no ponteiro e fumando uma ganja Nós é da Grove Street Os roxo que se manda Pixie J chego na Grove Street Já dei save e falo com o suje Aperto tanto bolinha que toco tem direito E lá com as vadias esperando que eu buzine Bibi, chuchu, cacola na perna Já mandei o resanho, respeito, levanta Onde os Grove chego, os bala não alcança Tô curtindo a minha praia, faça minha dança Dos 3, pandemico, a famosa Fora é gílio, as aventuras comeu Melhor no bolso pro moço, trojado de verde na peita Peito é gol, me sentir que os maluco te arrebenta Deepmix, ou com fome Você cria todo comprando na Emunation Sua missão completa e respeito no meu nome Você não sabe que tá tiro nem dentro do Playstation Mano, todo jeito pode dar bala no peito Que bagulho é sensibilidade, você não tem que ser aquele jeito Puxa a peça que diz, tava rajada na tua cara Cê tampa bala na moto, bolo, todo é gosto de Riders Cê entra rira, Rider tá na mira Bitch, na minha casa faz fila Trilla, por exemplo, na cala Mac, duas e mola Butch da Vinco, com tinta verde na sola Groove switch, motherfucker